Brincadeira, deu. Bom, a gente tem aí a tela aí já da Run. Ah, a tela da Run já abriu a tela da Run. É, pra quem tá estranhando que são duas telas, é o DS. Não tem duas telas, de qualquer jeito. O cronômetro zerado, aguardando ele iniciar. Sim, sim. Bom, boa sorte pra ele, né? Boa sorte pra nós. Vamos lá. Bom, Run GL aí pro Runner aí, que é o Sir Frauser, da Suíça. Começamos, amigos da Rede Globo. Bom, ele tá falando aí que esse comecinho do jogo, né? Padrão de jogos do tipo, é tutorial. Bom, começa o jogo numa continuação direta do seu predecessor, do GBA. Então a história em tese, os inimigos que são a Dark Hole, né? Eles reaparecem e é uma, acontece uma aliança, né? Nesses países, ele tava só dando um backgroundzinho ali da história. Vocês podem ver os primeiros movimentos dele. Então, como a gente tinha falado no começo do jogo, né? Do Dada Run, ele iria posicionar as tropas pra que a máquina jogue a seu favor. Vitória extremamente rápida. Sim, sim. Olha os S-Rank, como vai? Vixi. Uma coisa que ele comentou agora, né? É que cada comandante nesse jogo tem habilidade diferente, né? O que ele pode fazer, o que não pode fazer. Isso é uma diferença bem clara em relação a jogos de GBA que não tinham de comandante. Sim, nesse jogo, por sua característica, ele tem adição também, né? Foram adicionados novos comandantes. Para as quatro facções aliadas e para a facção inimiga. Tinha um comandante, sim. Não, não. Eles têm comandantes aqui, as habilidades dos comandantes, né? É que a inovação do DS era essa, ter habilidades especiais. Eu acho que ele vai fazer um bom tempo, hein? Ele comentou aí que de vez em quando ele vai fazer alguns cancelamentos aí de animações aí para salvar um pouco de tempo. Agora começa as jogadas de posicionamento, né? Onde ele mascara para a máquina o que é o seu real interesse. E assim ele consegue dominar a TQ inimiga, que é a forma mais rápida dele sempre alcançar a vitória, né? Sim. Uma observação importante, né? Que é bem legal de comentar, né? Nessa fase aí ele está indo para o objetivo direto, que é a cidade, né? E se vocês notarem, os soldados adversários lá em cima, eles não estavam atacando, mesmo estando logo na frente dos aliados. Mas por que eles não estavam atacando? Porque as duas unidades que eles colocaram na frente dos tanques que o inimigo estava colocando eram helicópteros, eram aviões, né? E não tem como eles atacarem essa unidade. Tem essa sequência, né? Entre ar-terra, terra-ar, mar-ar. É interessante. Então é sempre legal frisar que a maneira que ele joga, ele joga para que a máquina aja da maneira que ele deseja. Agora mais uma vez ele vai fazer essa mecânica. Se não fazemos isso, sim, a missão vai atacar a terra e vamos fazer a auto-loose. Mas como vocês já viram, nos levam uns 15 segundos, Max, para terminar essa missão. É provavelmente uma das missões mais melhores designadas, eu acho que estou cansado, né? Sim, eu ia cumprir, mas essas missões são tão fáceis. Sim, tipo, as primeiras 9 missões são super fáceis. É, acho que comentaram aí que as primeiras 9 missões são bem fáceis. Então vamos entrar em Never Ending War, e essa é a primeira vez que podemos usar skids. E essa é a parte importante que vem a jogar. É mais introdutória do jogo, né? Ah, tá. Uma coisa que ele comentou agora, né? É que parte dos skids que ele vai utilizar é para justamente diminuir a porcentagem de RNG do jogo. E ele comentou que a Rachel, que é essa personagem que ele está usando agora, foi basicamente... É basicamente uma comandante que ela atua justamente mais na parte de RNG. É contanto que agora ele vai atrair toda a tensão dos inimigos lá no topo do mapa, e a movimentação dele de segredo vai ser aqui embaixo. Então, eu não lembro dessa parte. Então, Rachel é uma log-based CEO. Ela sometimes faz mais damage do que ela deseja. E ela também tem dois poderes. que significa que você pode usá-las se você deram o suficiente dano, ou se você deram o suficiente dano. É, uma coisa que eles comentaram agora, né? Ele vai trocar entre alguns comandantes em alguns momentos, mas uma boa parte ele... Pelo que parece, né? Pelo menos, parece que uma boa parte ele vai utilizar Rachel mesmo por causa da ajuda que ela dá na RNG, né? Então, agora, nesse termo, eu vou trocar entre alguns comandantes, e depois trocar esse mechão. É, outra coisa que ele comentou, né, que é uma mecânica padrão do jogo, é que toda vez que você está com um personagem em cima de uma base sua, ele recupera 3 de dano. Então, as missões são meio que optimizadas para reduzir a quantidade de animação que joga durante a missão, e, tipo, os movimentos que... Sim, sim. E tranquilo, por enquanto, né? Sim, sim. Tranquilo. Ou, como eu chamo, xyz com 4d. E ele, praticamente, inventou a maioria das estratégias, próximo a outra testa que chama Ale Electron. Você pode ter perdido da série, ou não, é outra coisa. mas tava comentando aí de do runner que basicamente inventou boa parte das trates aí do jogo definitivamente é um estilo de jogo que eu gosto muito de jogos assim que não tem muitos no mercado já que você gosta de jogo assim procura um pau de tiny metal tem na steam que não seja aqueles valores fora do meu salário sabe não ele parece ser um jogo ah tá entendi time metal tem o time metal e time metal não é uma coisa que ele comentou também né muita das vezes ele tem mais de um objetivo é na maioria das vezes é capturar um objetivo ou matar todo mundo no caso na maioria das vezes ele comentou que é mais rápido você completar o objetivo agora vai ser uma sequência de 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 rape na as a gente que usa agora essa próxima essa próximo general que vai conseguir né ela tem uma coisa diferente interessante né ela é baseada em fazer dinheiro então isso aí é é muito bom aí para conseguir manter o valor monetário aí da da base né economia economia rodando seja economia para ele poder manter tropas e essa fase peculiarmente a gente precisa de algumas tropas a mais no final dela você vai perceber no final tá bom pode ver que essa área no mapa é tipo um fogo fora né a área você não tem visão em tese né tá bom e sim então você pode ver certas partes da mapa um problema com isso é que certas terrenos como cidades ou montanhas ou woods dependendo de qualquer que aumenta ou seja aumenta eles escurrem o fogo de guerra um pouco mais e se tem um inimigo ou uma unitão no fogo de guerra e aí tá explicando um pouquinho como é que funciona o fogo a vó né que essa névoa né basicamente quando você vai vai abrir no mapa dependendo do status de scout do personagem basicamente ele vai abrindo mais ou menos files para dizer o que que tem sendo que esse status né de capacidade de tipo de visão que tem vai de acordo com muitas vezes também determinado pelo tipo de veículo então vocês vão notar que veículos aéreos tem maior maior visão né maior visibilidade que a visibilidade a gente tem que comprar ele comentou ali que eu acho que parece que vai comprar só uma infantaria um apc esse a vitória nesse mapa é muito interessante só vai com o apc ali tropinha ele pediu um supply você viu sim olha ele tomou dano e o supply carregou os rodados ele vai conseguir ter as rodadas para costurar e aí Ah lá, presta atenção que é o ponto Por exemplo, no Adventismo 2 Há uma missão no Mundo Onde você não construiu nada Isso é como minha missão favorita Você literalmente faz nada Por tipo, sete turnos em uma vez E você ganha Como nada, você só skipa turnos e você ganha E também Agora que estamos aqui Você provavelmente deve ter que dizer Quem você é Você vê, cara, como é que é interessante O cara chega com a PC ali Dropa as tropas, perde o supply e vence Isso é a maravilha do jogo de estratégia, né, Chicano Ok Vou fazer algo bem rápido Antes de explicar a estratégia E o gímite dessa mapa Ok Ok Então, eu vou usar o Max Porque ele é o especialista E nós só vamos usar os equipamentos Que são dois jogadores E a tank E aqui é um gímite O que é o gímite? O que é o gímite? O que é o gímite? Então, você pode mudar entre dois COs O que nós vamos ter mais tarde E nós também temos dois escritos Então, nós estamos lutando com dois frontos E, primeiro de tudo Em primeiro lugar, nós não podemos controlar o escritório Então, nós temos que esperar Então, nós temos une vez que Então, o tempo todo, o Duel Strike é disponível. Eu vou explicar o Duel Strike quando é realmente relevante. Porque não é em descrição. Porque você não quer dizer nada. Então, nós usamos os Fighters para eliminar os inimigos. E nós usamos também como um Shield para proteger o Bomber. Porque o Bomber vai fazer o Finishing Glow para o Black Crystal. O Black Crystal usa cerca de 2 HP. Então, Chamol, esse é o Advanced Wars do Duel Strike. Ele é Produm. Pela Intelligent Systems, é um jogo de Nintendo DS. Continuação de um jogo de GBA também com o mesmo nome. Só que sem o prefixo Duel Strike. É um jogo de estratégia. Então, essa é a primeira parte da runa. Então, é dividido em 3 partes. É como uma introdução. Então, Rafael, ele trabalha com um comandante. Que tem essa sinergia com a RNG. Mas esse jogo é baseado, sim, em Random Number Generation. E essa é a parte mais longa. Então, agora nós podemos escolher entre 2 COs. Um... 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 Ele sempre está se adaptando para estar montando sempre a melhor estratégia. Bom, o que acontece é o seguinte. No jogo anterior, a pessoa é apresentada a um inimigo, chamado Dark Hole. Esse inimigo tem como inimigo em comum outras quatro nações. E nessa aliança tem que deter esses caras que querem dominar o mundo por algum pretexto maléfico. Esse jogo é continuação de Santo Ecessor, continuação direta. Porém, ele começa em outro continente, começa numa ilha ali do lado, e agora ele está entrando no continente. É o mundo de Omega. Ele tem uma continuação no Nintendo Wii, mas essa eu ainda não joguei. Então, no top screen, não dá um stress. Não dá um... É assim, como ganhar por não fazer nada. Sim, tipo, só de. Sim, top screen não é relevante para essa missão. Tem algumas missões que você tem que ganhar. São emens e signs, e empo e an end. Também, como uma missão e a final missão. Então, eu vou ver o placer copter. Então, o anti-air é responsável por esses dois inventores que spawnam no lado direito da matéria? Cara, eu me diverti bastante quando joguei os dois jogos, o anterior e esse. Eu indico. É uma raiva muito forte aqui. Passar um tempo. É muito bom. Então, agora o copter está chegando perto, então nós temos que encontrar. Mas nós não vamos. Então, eu vou desistar esse inventário, destruir esse recon, destruir o outro recon, e colocar esse inventário lá. Então, ele vai construir um tank. E agora que nós estamos aqui, nós vamos desistar. E agora que nós vamos desistar, porque nós vamos desistar o inimigo, nós vamos desistar o inimigo. Então, eu fiz isso em 2015, e foi um dos problemas de deal-breakos. O que nós vamos desistar, se eu tiver um bom start. Então, o que pode acontecer aqui é que o inimigo tenta de capturar os dois fatores, que é ruim, ou ele tenta de capturar os dois fatores. E aí, eu vou desistar o inimigo. E aí, eu vou desistar. E aí, eu vou desistar o inimigo. Então, nós vamos usar o Colin. Ele vai, praticamente, usar as habilidades defensivas e a habilidade de custo. E aí, os dois fatores aumentam. E aí, nós vamos usar o Sensei como backup. E ele vai, apenas, capturar as habilidades. Ok. Dependendo do padrão, eu tenho que fazer isso. É, o... esse... Days of Dream também é para o Nintendo DS. É uma outra história, uma outra linha. Ok. É uma pequena falta de tempo. Não é o fim do mundo. É suficiente para a Adernação? Sim. Então, nós temos 5 dólares do Zast, dizendo, Frouzer, eu estou no aeroporto. Deixei o run por 10 horas. Sim. Um horinho de run estimada, mais ou menos. Ele está indo muito bem. Por exemplo, você disse os números para o Zast. Ele, na verdade, conseguiu encontrar... Ele me lembrou de uma boa estratégia. Então... Eu fiz um teste de run de run, onde eu não toquei nenhuma música. E isso, na verdade, salvou... Uh... Vou mudar aqui. Ok. E isso, na verdade, salvou uns 4 a 5 minutos no final. Por apenas não toquei música. Uh... Sim. Acho que é um sucesso. Ele, claro, não poderia estar aqui para a run. Ok. Então, a razão por que nós mudamos para o Zast. Agora, as missões são um pouco mais complicadas. Ele tem mais rivais, mais objetivos. Agora que a coisa começa a pegar para o lado dele. Sim. O jogo está inteiramente cortado. O jogo está inteiramente cortado. Então... Espera cerca de 10 a 15 segundos, eu acho. Então... É legal. Isso é... Isso é, na verdade, não é uma missão em que nós temos que resetar mais e mais de novo para que eu tenha um bom padrão. Ok. Verden Tales. Um... Um... Eu... Um... Não tenho realmente nada a dizer sobre isso. Um... 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 o microfone saiu não acho que você tomou um DC amigo tá rec não perdeu muito não ele tá nas primeiras missões são 26 sim sim ele já chegou no continente agora ele tá como só aquelas batalhas com maior número de exércitos sim sim bom as traduções né sim que bizarro jurei que o microfone que ele tava tudo direitinho pisar deve ter mexido aqui em alguma coisa deve ter desconectado é ele já vai capturar aí a base central aí é assim ele ele ganha tempo de diversas maneiras né de corta mações e corta uma coisa que ele comentou é que o design de mapa da desse jogo é bem ruimzinho é muito é bem simplista né no caso a razão por que nós caímos esses units estranhos é que o inimigo tenta evitá-los por não ir tão longe o que faz a captura da HP impossível ok então nós vamos entrar no Snow Hunters e vamos usar o Jess e agora vai trocar para o Jess ah olha só que interessante troca de Perks basicamente esse personagem aí ele tem 10 por cento a mais de dano com veículos interessante até porque ele tá cheio de blindado ali né né também né se não utilizar nessa fase aí não vai ter onde quando quando ele clica naquele no espaço do personagem dele aquela área que fica com o ele destacado é o que ele tem divisão então ele tá pondo as tropas dele para o rumo da Fog of War aonde o inimigo não possa ver os seus exércitos assim ele pode manobrar o RNG da máfia simplesmente não pode falar que o Zerinha perguntou como é que funciona esse jogo é bem simples você tem o seu exército e você tem os exércitos adversários o seu objetivo é na maioria das vezes ou matar todos os adversários ou capturar o quartel-general então ele vai ah tá no caso dessa fase aí é o objetivo é destruir os canhões e as tropas motorizadas inimigas esse objetivo dele sim então ele tava o poder dela ele tá movimentando as tropas de certa de maneira que ele não aí isso é uma das animações de habilidade da do jogo ele sempre tá cortando e agora tá destruindo aí né ele utilizou o power-up do general dele aumentar a força dos blindados e mas ela ainda vou fazer uma coisa assim até será que eu não sei qual que era o que qual que era o vou ser sincero eu não faço não ideia qual que era o Qual que era o o objetivo da fase.. o objetivo no sentido assim é eu não sei exatamente como é que funciona a habilidade Eu aumento do dano direto pra fase né eu não lembro mesmo ele fica em 10% ele tá atacando aqueles tanghos parecem ser tangos de combustível Ok, o Hawk vai usar Black Wave, que reduzir a HP por 1, e isso é muito tempo, porque tem muita animação que tem que jogar. É, basicamente a habilidade que rolou ali do Black Hawk é uma cacetada de seus aliados que tomam 1 de dano, ou seja, é uma péssima habilidade para rolar em run, porque é muita animação. É, em tese o objetivo é destruir todos os canhões e os, se não me engano aqui parecem ser tanques de combustível desses canhões, ele destruiu os 3 e venceu a batalha, por isso que ele colocou o Power Up de dano para ele poder reduzir o número de rodadas, e em tese suprimir essa, por causa que ele tem que usar essa habilidade, entendeu, para ganhar o tempo, compensar o tempo. Bom, agora ele vai para a missão 25, isso, ele está trocando aí as habilidades aí para já deixar a posição correta, né, está com Brawler que aumenta o ataque direto, C.A. Chip que aumenta o ataque marítimo, Slash Shield que aumenta a defesa para ataque direto, Sim, isso é por isso que vamos usar o Cannon Guard. Isso porque não é um jogo longo, né, são 26 missões, ele já está na 25ª. Cara, acredito eu que deve ter mais missões, porque o teammate é de 1h40? É. A não ser que tenha alguma coisa muito específica. Sim, possivelmente. Se não estou enganado, são 26 missões. A campanha, né? Ah, é verdade. É, cara, eu realmente não sei qual que é o objetivo dessa campanha, no sentido, tipo, Eu não sei exatamente qual que são as regras da Run, né? A A.I. pode escravar você a maior tempo, então Nós vamos evitar isso por enviar esses dois lutadores E esse outro lutador, no top screen Nesse mapa em específico, você tem batalhas tanto no, ali no caso, mar e solo E na outra tela você tem uma batalha aérea, ali, com os jatos As pessoas não entendem o que está acontecendo dos dois lados, né? É, tem esse problema de você identificar exatamente onde é que está o quê, né? Com essas duas telas fica meio complicado, né? É, ele joga em dois lugares, né? Ali ele está atacando as unidades inimiga Aqueles foguetinhos que tinham no mapa são mísseis continentais Vamos dizer que são Tomahawk, né? Você pode bater unidades com aquilo Tem um combate lá, né? Sim Eu não sei Às vezes as coisas em Aventura não fazem sentido Eu quero dizer, tem esse outro cara, do começo, que não sabe o que é um aeroporto Se você conhece essa referência, sim Você é um dos jovens, eu diria Então, hum Tem um cara que... Ele comentou agora uma referência engraçada Basicamente, é... Ser voz de frente Um pouquinho complicado É, ele está destruindo aí as bases aí Provavelmente faz parte da série de objetivos, né? É, ele destruiu a base aérea, no caso, né? É, o domo no ar É É, na verdade, isso é realmente importante Porque, hum, os bomberos, hum Os bomberos são, na verdade, só tanks nesse caso Eles só, hum, eles estão a enrolar você Então, os bomberos e os stealthos vão atacar os bomberos Justo assim E, de novo, isso é useless Ok, então É, agora ele está esperando aí Só falta só mais um É, agora já foi Agora ele vai destruir as defesas de solo, né? Da, da, da Fortaleza no Sol Isso é o Omens on Science E, com os cálculos de stealth dele E temos uma vitória Na segunda parte da run Ok, então, sim Eu acho que sempre está discutindo Eu acho que nós temos o Nesco Eu não sei Eu não sei Ok, eu acho que não sei Ok, eu acho que é A nova troca de comandante Eu acho que está trocando as defesas de novo Ela vai reduzir as defesas de novo Ok Ok Então, eu não sei Eu não sei Gainz money But when she take Take Yeah, yeah Collins power of money Bom, vamos lá Vamos lá É, ele comentou aí que praticou bem na sala de treinamento Então, provavelmente Provavelmente aí a gente não vai ver tanto erro assim cometido pelo runner Essa é uma missão cabeluda, né? Aquela famosa missão cabeluda É, às vezes nem é a missão que você cabeluda Às vezes um erro e você GG, já era Troca de comandante, né? Da máquina Agora a gente tem que esperar um pouquinho Porque os coptos são, na verdade, a coisa mais perigosa nessa missão Porque eles podem te encerrar no lado do lado do escritório Porque a maioria das armas estão no lado do lado do mapa E agora nós vamos usar o Market Crash para reduzir o... Market Crash Quebra de mercado O que isso faz é, novamente, prevenha o inimigo de usar o TAC Power E, novamente, o TAC Power é super devastador Possivelmente, ele tinha deixado um perk de TAC Power Então, possivelmente, ele vai usar um Dual Strike Então, ela é, geralmente, muito bom para jogadores Para jogadores casual, também para jogadores Eu, na verdade, preciso... Eu, na verdade, preciso... Eu, na verdade, preciso... Agora, nós não precisamos de TAC Power Então, provavelmente, vamos sacrificar... Nós vamos sacrificar um monte de unidades na parte superior Ok Uma coisa que ele comentou agora é que, a partir de agora, A partir de agora, ele não precisa, basicamente, precisar da TAC Power Acabou de usar a habilidade É, ele tá comentando aí, né, que em speedruns é situações como essa aí É bem comum de aparecer, né Mas isso dá mais pela falta de empenho colocado nos mapas pra eles, né Do que os jogos Tipo, ele tá falando que os jogos são bons, mas os mapas são mal feitos É basicamente isso que ele tá querendo dizer É, porque o mapa, assim, né, bem muito fora, assim, de base Você tem os veículos muito bem feitos, uma jogabilidade muito legal Uma história até que legal, mas o mapa, ele carece O mapa do Advanced Wars, ele sempre careceu um pouquinho, sabe Não vai ver isso Não, mesmo se o incentivo diz que temos que usar o evil na missão final Mas ele é meu garoto Então, bring os pessoas ao bairro Ego e Sami Eu quero dizer, assim, o incentivo é algo que eu acabei de fazer A pouco, porque dependendo do CEO que você escolheu Na final missão, a estratégia muda um pouco Um, especialmente, pelo menos para dois CEOs Bom, vamos continuar aí Em que sentido, em que sentido do que o Aswell? No mapa, acho que ele quer saber Do mapa? Que carece o mapa Às vezes, às vezes a inteligência artificial é colocada do lado com Do lado da base, a base não está protegida E como a inteligência artificial está sempre na informação Destruindo os adversários, né Acaba que para o modo PB é meio ruim, né Então, em vez de se juntar com esses, porque eles são bastante tanky Com o campo de capturação da HQ E, sim, eles vão simplesmente explodir Bom, ele está comentando aí, né Que a partir dessas missões aí, não ganha tantos points A otimização começa a se tornar um pouco mais real agora Ah, vamos lá Ele está comentando aí que tem uns cristais aí Que pode dar heal até 2 HP Agora começa a ter Mais elementos de mapa no jogo Sim Só um instante, gente, já estou retornando aí Eu vou jogar uma água no rosto Batalha de duas frentes Tem dois exércitos para controlar Em uma linha diagonal Com o anti-air e o mega-tank Ok, sim, nós vamos ter muitas explosões E eu acho que se você tiver alguma donação, sim, você pode ler Eu não acho que eles vão Eu acho que eu vou dar um shoutout para um Com o mundo da derrota Com o mundo da derrota Com o mundo da derrota Sim, é só um site da derrota Que, sim, tem uma grande comunidade O movimento errado nesse jogo Muitas vezes significa isso Um endgame muito repentino E foi justamente como aconteceu ali Ele posicionou a tropa de maneira errada A vez do inimigo entrou O energy não bateu Ele foi destruído pela artilharia Se você quiser desafiar um speedrunner Para o Advance Wars Então desafie o Cypher Porque ele é, tipo Ele é bom Ele é realmente bom Sim Ele é um motivo Por que nós destruímos essas unidades Especialmente É só que eles são Eles são os mais anóis Para lidar com Então nós estamos Deixando-se Deixando-se Faitos E anti-air Porque E as são os mais Deixando-se 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 Para orens Estar Nós não Deixando-se Nós vamos Usar Co-power Deixando-se 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 Isso nos permite destruir esse cripto com um ataque de 1.0.0. Eu vou deixar ele fora... ...e esse aqui... Podemos fazer um pequeno shoutout? Eu quero falar sobre um dos nossos parceiros, Vue Sonic Elite. Vue Sonic Elite proporciona um único único monitor que é para nossos jogadores e para nossos PCs na sala de prática. Muito obrigado pelo apoio. Eles têm mais de 30 anos de experiência trabalhando com CRTs e 1ms LCD monitor. Ok, então aqui é o meu favorito mission, que é chamado Cristo Calamity. Esse é o primeiro, nós temos dois primeiros pontos. Primeiro, nós temos que lançar todos os missiles no meio. E depois disso, nós temos que destruir o Black Obelhisp. E o Black Obelhisp é a coisa no meio. E esse é praticamente um... É praticamente um Black Obelhisp. Bom, é... E aí? Voltei. Bom, é... Uma coisa que ele comentou aí agora quando eu tava voltando eu escutei, né? Que essa fase aí tem um objeto que ele tem que destruir, que é o Obelhisp negro. Vai estar no meio do mapa. É... É... Eu tenho que ser sincero aí que essa run não era pra estar acontecendo nessa hora, né? Era pra ter sido... Era pra ser um pouquinho mais cedo essa run. Só que com os atrasos nos horários da ESA aí acabou que foi parar lá, né? Ela era pra... Volta às 10h40, né? Com o Terminal. É... Era pra começar lá mais 10h40. Sim. Ali tá o nosso famigerado cristal negro. Isso. Vocês podem olhar no canto superior ali da tela, na segunda tela do DS, ele tem um cronômetro. Ele tá estourando... É... Tem algumas coisas além de só o teammate. Sou novato, não conheço muito o seu, mas... Acho que teve algum problema com relação a fuso horário, né? Não, não. É... É problema mesmo. O pessoal demorar mesmo. Bom, o que acontece. Esse timing, né? é do satélite carrega a arma do doutor evil basicamente é um inimigo desse jogo né disse o velhão louco é essa arma aí é tipo uma arma de destruição em massa padrão de laser tipo que destrói tudo só que tem que esperar eu 50 são para carregar né 50 entre aspas minutos só que não são minutos sim esse jogo é muito bom é para quem não sabe esse é o advenção do orde novo né só de ds gol strike do rai tem dois 10 tem um que chama se me engano beijo ruim tem novos comandantes também tem um de nintendo e nintendo e um tem dois no gba tem o original e tem o e aí 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 o dois mesmo usando agora um um poder qual o próximo game depois desse o próximo game é splatoon 2 sim se você procurar a internet um pouquinho você vai achar o próximo o as versões traduzidas em português e acabou de fiton disparou direto no no e aí 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 e assim ó eu vou te dar um É o Black Obelist, acho que é o Black Obelist, ok? Como se o movimento realmente não importa, eles... Aqui é o Swap... Sim, tem muito jogo bom nessa agenda. Um jogo bom mesmo, cara. Bom, parece que eles derrubaram o satélite. E derrubou o satélite. E agora a gente pode derrubar o Obelist facilmente. E agora ele abateu o Cristal. E mais uma vitória. E agora ele vai pra fase 20, né? Na contagem, agora é 20. Um monte de Elitistas na comunidade de evento. Para dizer, bem... Isso suave, não é o Ness, né? Ele deveria ter matado mais Unis. Eu não sei. Ok, então essa é uma... Cutscene onde nós temos handscape. Então... 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 Como... 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 Em Advance Wars, geralmente... Como... 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 O mundo vai ter matado mais um mundo. Ah! Você está tentando impedir ele. Padrão. E para isso, todas as quatro nações que não vão muito uma caquara da outra resolvem... Tretar com o cara e não deixar ele dominar o mundo. Exatamente. Então... É aquele dois minutinhos de fanservice, né? Todo mundo comendo, feliz. É louco. Especialmente, como a maioria das estratégias. Ok. Um... Primeiro de tudo, nós temos quatro novos personagens. Um... Que são... Sami... Grit... Eagle... Ah! Ah! Basicamente, agora a gente vai pegar quatro novos personagens, né? Um... Alguns deles até mesmo dos grupos que a gente estava enfrentando. Eu estava lá, Sonya, mas ninguém... Ah, sim. É, agora você tem acesso a quatro comandantes da... Do exército rival, se não me engano. Sim. Adder é o meu CEO. Ah! Adder não está na campanha! Sim. Ok. Então, nós temos quatro novos CEOs, mas também temos que procurar alguns dos outros. Ok. Deixe-me configurar isso bem rápido. Então, Dark and Bishop... É, basicamente agora ele... Ele está acertando aí os skills, né? Ele está com Star Power. Não deu para ler o tudo. Droga. Ele está trocando aí os personagens aí para ele poder tirar proveito melhor aí. Ele está colocando suporte para defesa ali nos blindados. Ele tinha colocado suporte de movimento naquele cara que é responsável pelos aviões. Ou... Por favor. Por favor. Estou escrevendo as coisas? Não. Ok. É. É, normalmente eu tenho as notas abertas para os skills, se eu não me lembro disso. É, ele comentou que normalmente ele tem as notas deles abertas. Só que hoje ele acabou não fazendo isso. E... Com as outras unidades, nós só vamos continuar. Então, Eagle é o especialista aéreo. É, o Eagle, né, que a gente acabou de conseguir, ele é especialista aéreo. Ele está falando que ele é muito, muito bom. Essa coluna, né, que seria uma muralha, se me engano, tem o mesmo efeito de planície. Ele tinha colocado um perto com relação à movimentação dos jatos na planície, entendeu? Mas que ele esteja atacando ali a muralha, vamos dizer que seja uma muralha. Seu shtick é que ele está, tipo, passando e que é, tipo... Sim, sim. Sekiro e Speedrun é todo quebrado. Eu diria que o Sekiro e o Speedrun, hoje em dia, é, tipo... É mais quebrado do que a série Dark Souls. Mas uma hora e meia... Cara, pra Sekiro é... Nossa! É, uma hora e meia. Se esquece da nossa aposta, hein. Se passar do jeito do Skull, eu quero as minhas pitulinhas do Pokémon. Mas, isso também significa que... Todas as suas unidades ganham menos dano. Oh, sim. Ele tem, tipo, um... Essa é a penalidade de... Sim. Beleza você, sonho. Ok. Então, lançamos esses mesmos, eu vou fazer essas duas unidades para que eles se juntem mais tarde. Ok. Tá. O que que ele fez ali foi dar dano em unidades específicas. Pra ele... Literalmente... É... Se grudarem mais tarde. No sentido... Ou seja, basicamente, ele tá reduzindo o número de unidades. Mesmo que ele não tenha destruído todas. Todas as habilidades... Pra ele... No caso, quando ele invadir... Acho que, nesse caso, ele tem que iniquilar todas as tropas inimigas. Ele consegue ter exatidão em... E pra toda a unidade. Então, ele tá... Fez aquele ataque naquele centro ali. Pra poder tirar o maior número de vida possível daquelas unidades ali. E o Eagle é tipo... Ele é tipo o cara do ar, então todas as unidades de ar. Se me engano, também envolve o posicionamento mexicano em relação ao dano. Então, a porcentagem de dano calculado de acordo com o terreno, posicionamento. Sim. Ele é parte da facção Greener, que sempre especializa em um tipo de unidades. Sim. A única excepção é o Javier. Em Duos. Que é... Em Duos, certo? Sim. Ele tá... Ele tá bem para a final... Ele tá muito bem para a final. E é isso. Ele tá comentando aí que... 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 É, basicamente, ele tá falando aí que o... Alguns pessoas como o Eagle são sensacionais para a fase final. Ele tá super importante, então eu deveria explicar isso. Então, a Com Towers aumenta a energia de ar. É uma... É uma... É uma obviedade, né? Superioridade aérea garante vitória. Não tem como. Um... 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 Ele está comentando algo aí que é muito ruim, tem umas unidades aí que pode dar spawn aleatório quando começam a fase, se spawnar 4 você está basicamente ferrado, é basicamente impossível de dar dúvida nele. Ela é uma das grandes COs na campanha, então eu vou fazer a Duel Strike e vou capturar a HQ imediatamente, mesmo que a HQ está no outro lado. Ok, então eu vou botar essa Infantria e vou botar para Jake, porque neste momento a Sami pode só botar sua poder de CO e ela tem que mover o último para capturar sua Infantria. Eu vou botar sua poder de CO, que te permite capturar qualquer construção instantaneamente com uma Infantria. Você pode, praticamente, ganhar a maioria dos jogos imediatamente. Então eu vou botar a Duel Strike e é muito importante que eu move a unidade corretamente. Se eu não fizer isso, eu vou pegar e isso é ruim. Então, se eu usar o touch screen neste momento, e eu vou apontar a HQ, é um 50-50 para... Ok, é um 50-50 para... É um 50-50 para... É um 50-50 para... É um 50-50 para se eu... Crescer no anti-air... Que é conveniente com a Infantria ou o... Que é conveniente com a Infantria, então... É por isso que eu estou usando o touch screen e o d-pad. Ele literalmente usou até o Duel Strike para poder buffar a Infantria e ter maiores status, inclusive movimentação. E ele ganhou um bônus. Quando ele chegou para dominar o... O de que o inimigo foi uma rodada só. Essa é uma missão que eu tenho um monte de hate. É uma das mais interessante estratégias. Mas é também uma das mais importantes. O que eu quero fazer é que eu quero matar todas as Infantrias. E para fazer isso, eu tenho que usar a Grid. Eu também tenho que tirar o auto-co, porque eu não vou fazer nada no top screen. Agora... Não, eu vou fazer dois Grids. Então... É... 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 O que? Eu pensei que você ia ir, desculpa. Ah... Ah... Sim, realmente é muito roubado mesmo. Igual é... É... Todo assim... Quando eu joguei esse jogo... As unidades aéreas, elas dão muita vantagem para você. Tanto o campo de visão, quanto a capacidade de ataque. Sim. Então assim, o Eagle ele é realmente fora da base. Exatamente o mesmo. Eu não faço isso, sim. Eu... 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 Então eu... Vou fazer provavelmente um ou dois saves para a missão. Um... So... O Grit é a range to unit expert. So all this artillery, rockets, and missiles gain one extra range. Um... 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 de usar uma habilidade Opa! Tivemos um reset Tivemos um defeated e ele tem um reset pelo jeito a estratégia que ele havia montado o funcionamento que ele tinha montado não deu muito certo para fazer tudo o re-NG, toda a composição Não, não são duas telas esse seria o Nintendo DS então aqui de um lado você tem uma batalha numa região do mapa e do outro lado uma batalha em outra região do mapa, elas acontecem de maneira simultânea e podem ou não ter objetivos que são sinérficos então um objetivo em um lugar afeta o outro mapa Nesse caso esse mapa ele tem uma espécie de como posso dizer? o vulcão ele espere lava essa lava pode causar dano nas suas unidades ou nas unidades de inimigos como aqui como aqui e ele espere e quando as unidades de inimigos é um 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 atado um 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 E você não conseguiu o certo e você sentiu lá, chorando... Bom, vamos pra próxima E aí? Ele já deu um reset na Neroon Você perdeu só isso até agora, ele tá reposicionando tropa? É, tá vendo se ele vai dar reset ou não Então, a razão por que não estamos fazendo nada... Eu acho que ele tá... Não concordo com o posicionamento de tropa do jeito que ele tá montando Acho que a máquina não obedeceu a maneira que ele queria que fosse, né? Entendi Ele optou pelo reset da Neroon Downloadzinho Aí nesse momento vocês veem o, entre aspas, Levolution, né? Focou o espelho do lado Sim Ok Levolution é o máximo, né? Levolution Não, eu recebi isso, mas não vamos usar ele ainda Ok Aqui 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 Tá selecionando as unidades com muito pouco cuidado Porque basicamente as unidades nem tem mais unidades nesse mapa Simiste... Ele tem que, tipo assim, além de ter poucos recursos, ele tem poucas escolhas, né? Então ele tem que escolher tudo de maneira muito cuidadosa Sim, então ele tem que escolher tudo de maneira muito cuidadosa para ele executar os movimentos do outro mapa, entendeu? Agora ele voltou para o outro mapa principal que ele estava jogando, para ele poder fazer as mecânicas de movimento Do outro lado ele está sofrendo duras perdas Os helicópteros inimigos estão literalmente rebentando com ele Ele acabou de usar uma habilidade de comandante Destruiu uma unidade motorizada do inimigo Agora ele vai usar uma superfície de superfície de superfície Um extra Dois ele get extra damage on roads for that as well? Yeah, I think so too But again, it's pretty much irrelevant for just kind of it But now I have to be careful on what to do next Cause now I'm a... Now it's like everything out of order That it has to be But I think I'm fine on... Like, I can say, I can finish this mission But depending on what I do I have to just adjust a little bit Agora ele está numa rodada assim Ou vai ou racha A super CO power than a CO power? For Indirects? That's what one guy is saying here He seems to know how to do Um... Could be, yeah It's like you got extra range Which contextually can be a big thing But... Neat Good to know, actually So... The more you know Yeah Good Yeah, like this mission is just... This... This mission is one of the longest one And it's really annoying So I'll put this one here And I think I'm gonna... Yeah, so... The problem about advanced versus speedrunning Is in the later levels When the enemies have like What feels like 30 units And they move all of them Every turn gets longer and longer and longer And then the map itself is like I don't know, like 10 turns long And then it just takes forever Even though it's like not super hard The final missions The final missions in advanced versus 1 and 2 Are really bad for that Yep Yeah, you and the enemies Have what feels like 50 units And it just takes... Everything takes forever Yep Like yeah, in Wargroove It's like a spiritual success Of advanced versus firing inside Oh, that's a great game Yeah, they... Like one of... They just have like sections Where it's like until you move into it They just stay... They don't move Which is nice Yep Okay, now I... Now there's a... There is the part where I just have to adjust To everything that happens Oh, yeah, and AI B copters Will never attack an anti-air So he's like... Oh, yeah, that's the thing about the top screen That's totally what I forgot to mention Because that's the thing that prevents me To lose from... On the top screen I got a bad damage goal again Oh my god Okay That's going to be... Very interesting Ring of fire Ring of fire It's good That's not the one thing I wanted to attack But... Yeah It's okay It works out It works out Uh... We move this one forward We... Drop it down there Um... Uh... Oh, we can actually build the rocket Here We never really talked about this But... There's... If you play advanced... Now he just put some units That the AI just... Doesn't do For example Like... We just mentioned Helicopters don't attack Like the... The anti-air units there That's just the thing that... Also... They... They think APCs are the most worthwhile thing to... Yes! Oh yes! There's certain things you notice if you play this long... Long enough And some of these things you use in the speedrun Because you know for... He was talking about the helicopters Now he was talking about the helicopters About the helicopters I lost the Demetrol again Oh my god He was talking about the helicopters As there are more units To see if they have... Uh... You're using rocket hit with CO power? Nope It wouldn't work Because I don't have CO power ready? No, I don't Ah... Now, I just have to move... Come forward actually So... This... Yes... Okay Now I just have... Adjust everything on the fly E aí A shoutout to the music of this game? Yep Or of any adventure And now here's the silly thing I'm going to do I'm going to surrender On the top screen This actually prevents A lot of things So the enemy cannot get his Dual strike available It's not available I think it's pretty clever He's going to get the good damage roll You need to be very careful Because his range just gets stupid large Yep Also these APCs are really annoying to deal with as well Were you going for the ooze there? Yep I'm waiting for now Because I really want to control everything Oh Okay I think the bottom side is clear Now I just have to face those two Artilleries I think I should be able to destroy all of the artilleries And then in two more days Ele acha que em dois dias ele conseguirá destruir todas as tropas inimigas Nesse jogo os turnos se passam em dias I don't think they're going to move at all Okay That's good Because now we can just split up He has like for defense But I don't think I think you should still be able to kill it Yeah I should be Because I have like Two comp powers Unlucky dude Okay Another one Oh no That one doesn't That one is okay Good That's how you're not supposed to do That's not how you're supposed to do Ring of Fire in this big run Well but you won That's like the most important thing The AI switched to Coal when Kalambay was the choice Like There is a legitimate reason for that That's Oh Well Yeah But if I'm not mistaken It's a time of 1.38 1 hour and 38 minutes It's a time that I don't follow That's it That's the Ring of Fire dude I don't want to give you a wrong information But the last time I saw it was a time of 1 hour And 38 minutes Now we managed to beat that That's the Ring of Fire dude That's the Ring of Fire dude That's right And Palmas, right? Because it was a battle very difficult It's the best way this game works If you go fast you get a B If you just, I don't know Don't do that You get a S I can't I can't I can't I can't I can't Okay Okay, Surrounded After that mission we actually need to know which COs we're going to play So you have like 2 or 3 minutes to get some last donations in Okay, so Surrounded is a capture mission, so we have to capture 2, like 4 Comm Towers So we have to capture those Comm Towers O recorde é do próprio Sir Frozen, de 1 minuto e 26 minutos, atualizado, louco, pelo que parece, só ele faz speedruns de jogo, o que não tira o mérito, 1 hora e 26 minutos, é um tempo muito bom, eu perdi um tempinho naquela missão ali, mas é uma missão cabeluda, né, daquelas cabeluda. Sim, é um tempo impressionante, considerando as missões que esse jogo tem, algumas missões desse jogo, nossa senhora, isso leva horas. Então, Júnior, ele é inteiro RNG, toda a forma de jogar, para você fazer a run, ela é baseada no RNG. Ah, não, pera, você fala, tá, assim, você toma atitudes, você toma ações que a máquina vai agir de outra maneira, mas em algumas fases pode ocorrer que alguns RNGs, em algumas atitudes da máquina, possam te arruinar. Sim, é Brice e Osbede. Por exemplo, naquela última fase que ele estava jogando, havia um inimigo que poderia ser, aliás, na antepenúltipla, havia um inimigo que poderia ser spawnado, e quando quatro dessas unidades sejam spawnadas, seria praticamente impossível dele conseguir dominar, fazer o base rape na HQ inimiga, então, tipo, isso atrasaria o jogo dele, teria que, com certeza, dar um reset na missão, o que não aconteceu. Vamos ver se há algum snipes, mas, do que eu estou vendo agora, agora, vai ser Jake e Rachel, Jake e Rachel, ok, então, eu acho que vamos terminar com as unidades que nós começamos com, que é o Rachel e o Jake, ok, eu provavelmente vou explicar o que eu vou fazer aqui. Então, essa é a última missão do jogo? Sim. Agora ele está falando que ele vai começar com o Jake e com a Rachel. E que, para essa missão, eles não são as escolhas usuais de comandantes. Eu falo muito sobre isso, e a razão para isso é que isso é o make or break de qualquer corrida que faz passar o ring of fire. Eu usually referi as memes to an end, porque é um problema. Ok, eu geto o kill, mas não é o que eu quero. Eu acho que eu vou atacar o copo. Ok, ok, então eu uso o Eagle's Double Tap, então eu posso... Oh, boy. Eu posso voar em frente com o bomber. Eu não consegui o padrão de voo optimal, então vai levar mais dois dias, eu acho. Qual é o objetivo dessa missão? Nós temos que destruir o obelisco no top do mapa. E, porque, de novo, é um ótimo mapa design. Você pode apenas usar o Eagle and fly com o Uplomers. Ele tá comentando aí que, basicamente, qualquer garota que não seja branco é Fuse Bad. Isso inclui até voador. O... O México. Ok. Não, sim. Ok. Agora ele já tá organizando o posicionamento das tropas dele. Ele já mandou um stealth lá pra cima. Com certeza aquele stealth vai organizar um ataque ao cristal, por isso que ele fez lá. E aí a máquina dispondo suas tropas. Aquele cristalzinho ali no meio do mapa, nos cantos do mapa, ele cura. Ele tem um reggae, um reggaezinho. Se me engano, acho que é uma vida por turno, né? Ele solta uma fumacinha. Ele já vai executar o ataque agora. Deve ser um objetivo principal. Ele já chegou à vitória. Literalmente, com apenas uma aeronave. Ele tá comentando aí que a gente vai usar a Rachel. Parece que ela tem um power-up que é superável, super nível. Bom, vamos continuar aí, então. É, ele tá fazendo a troca dos perks dela agora. É, então, pelo nome da habilidade, já sabemos aí que a habilidade é pra ganhar money. É, com certeza ele vai maximizar dinheiro. Até porque essas gosmas, né? Essas... Tem um dano absurdo. Pelo jeito, os objetivos são os... Como diria um cara aí que conhece? As bolas brilhantes e pulsantes. Sim, a gosma, ela é insta-kill. Ela destrói em um hit. Então, eu acho que o foco dele vai ser o mapa... Aqui da esquerda. Depois ele vai fazer alguma coisa com relação ao blob ali. Bom, parece que ele tava falando aí sobre alguma coisa aí que... Pode ajudar ou não, né? É a habilidade dela. A habilidade castada pelo... Se não me engano, pelo inimigo. E... Em tese, as unidades dele tem um debuff, mas com alguma coisa que ele vai usar, ele vai tomar vontade. O mexicano, já falta rapidinho? Me viu o Maruinho? E ela construiu outra bomba aí. Não é uma bomba aí, não. Ok, vamos ver... O que é o artigo? Bom, Puck, parece que alguém spawnou outra bomba aí, o que é bom. A esquerda sempre perdeu o hardcore no começo. E isso é só... Muito bom. Eu acho que isso vai ser melhor, tipo... Assim, depois que a missão vai acontecer. Ok, então vamos capturar toda a cidade. Uma coisa que é importante salientar, né? Não sei se a gente chegou a comentar isso em nenhum momento aí da RUN, né? Mas... Pra quem não conhece como é que funciona a série... Advance Wars, né? Você tem essa cidade, né? E quando você captura essa cidade, você também ganha mais dinheiro por turno. Isso, elas fazem sua economia. A escolha preferível, mas... A reconfortação é muito melhor. Ok, então é onde a Rachel é super-powerful. Então, a maioria das unidades só perdeu, tipo, 6 ou 3 HP, pelo menos. E isso ajuda a nos clearar a mapa muito mais rápido. Porque o fighter vai atacar o bomber. Esse aí foi o power-up da Covering Fire, né? Da galera... Agora que o transporter ainda está vivo, nós vamos ter um pouco de poder de CO depois. Na parte da parte da esquerda, seria o que seria custo para construir um bomber em vez de B-copter? Não. Não. Um... Copters são... Muito mais para construir. Certo. Eita, a de da pomba... Eita, a de da pomba... Exato. Vamos ver, onde é ele? Ok, esse aqui é um pouco... Muito longe... Bom, aí ele está atacando... E agora eu posso construir... As tropas... As infantarias inimigas com os helicópteros ali naquelas posições. Sim. Ah, o que é? Está tudo bem. É... Desculpa aí, é que está rolando algum problema. Não tem problema com o meu PC aqui, está... Está dando uma aspirada aqui no Discord. Eu estou aprendendo que você... Ora você não me escuta, ora eu não te escuto. É. Eu estou achando que eu estou com... Ah, eu acho que eu já sei o que está rolando. O Discord deve estar com alguns botões, alguns atalhos setados no controle. E o controle está, tipo... Deve estar apertando algum botão e aí deve estar fazendo de vez em quando alguma coisa. Ajuda-nos tanto tanto... Ok... Sim, hein? É possível, né? Ah, é uma possibilidade. Até agora estamos bem. Um dólar, uma donação do Chelsea, dizendo que eu gostava de jogar Advance Wars quando eu cresci, então isso é um ótimo atleta para ver esse jogo ser feito. Obrigado aos jogadores por um comentário agradável. E eu acho que é muito bom. E eu acho que é um bom atleta porque eu gosto de salvar crimes. Legal, legal. Ok, então, aqui é o gímico dessa mapa. Então... Porque, de novo... Ele está falando aí que agora que a gente vai ter o gímico da mapa. Tudo bom. Está roamando os golpes com os pontos de rua. Falei, com os personagens que estamos usando, é nenhum problema. Porque podemos... ...otarmos a escuridão. Ainda vamos ver, o que Top Spin está fazendo. Ok, vamos ver. Tá super defendeu por não. Quanto. Ele construiu umาção. O que o Bomber está fazendo aqui? Ah sim, o Bomber só mudou. Ok, e o Urban Blight Spam... Eu quero dizer que o Bomber não está na cidade, então... A gente não está jogando nada aqui. A gente está retransmitindo aqui o evento que está acontecendo lá na Europa. É... eu mordi minha língua, né? Acabei que eu perguntei, pô, por que será que o Shimei está tão grande? Eu deveria ter ficado com a boca calada, porque... Putz grila, que fase grande. A última fase foi muito grande. As últimas fases desses jogos costumam ser assim... Assim, como eu digo, cabeludas, né? É... Mordi minha língua bonita. Mais uma hora e vinte e cinco. Se não me engano, ele está na vigésima segunda. Vigésima terceira. Você vai pegar um bom tempo ainda. Isso sempre acontece. Não há nada que você pode fazer sobre isso. A próxima é Splatoon 2. Splatoon 2. Problema aí de um jogo teoricamente falando de tiro. Teoricamente falando de tiro. É... tipo, Splatoon é meio complicado, né? Ele teoricamente falando é de tiro, só que... É de tinta, né? É... 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 é um plateau. F ruim, né? F picturesquei chato. Fáticos não vão usar não 사용á-lo lá! Vocês são colegas de... De tabula redonda, então. ...aaah, ser friozer! Tô louco Tô louco Ai ai Tá focando totalmente nos cristais Bom, ele agora destruiu um dos cristais E é por isso que é chamado Tem um APC, cara Tem que pegar aquele APC Sim A união mais importante do jogo Aparentemente Então, esse é o 3º novo Deploy Eu acho que eu só posso Não, eu não Eu não posso Eu tenho que defender Ok Bom, ele vai agora Vai fazer um posicionamento Defensivo Ele basicamente tá tentando juntar Força suficiente pra poder montar o contra-ataque Acredito que o contra-ataque Ele tá tentando montar a partir da primeira tela A segunda Tem um objetivo Mas Tem algumas Tipo, ele tem que esperar na segunda basicamente Ok Eu acho que o objetivo é destruir os cristais na segunda Na primeira tela Pra depois poder tomar a partir do ataque na segunda Não me lembro direito Ele tá atacando Bom, basicamente aí Essa habilidade que a mulher ativou, né Covering Fire Tudo que ela acertar Ela vai deixar com pelo menos um de vida Ok Agora ele vai dar um ataque direto no... Nas bolas pulsantes e brilhantes Tá machucado Muito bom Tá machucado Isso aí Isso aí é fazer uma agora Daí que eu me segurei, cara Não sei se ele sai cantando Livestore, Livestore Ai meu Deus Frozen Opa Temos aí o primeiro... Primeira passagem aí Dessas gosmas aí destruídas Então ele vai para o... Isso é o que eu queria atacar, ok? Rapaz, essa gosmas não me lembra aquele filme de 1982 A bolha maldita Rapaz, o hit e o kill, cara Esse é velho Cacetada Acho que é bolha assassina, não bolha maldita É... Blob Blob é o nome dela em inglês Bolha assassina Essa é a última fase? Não, acho que é a 22, né? Acho que essa 22 ou 23 São 26 É bem próximo É bem próximo Mas não é necessariamente a fase final ainda não As seis últimas fases são de um nível de cabelo disse fora do normal, né? A não ser que eles descubram algum macete Normalmente são Possivelmente, assim Assim, a 22ª fase Ele passou numa setinha em Dominal HQ Foi muito rápido Então assim, se as outras próximas Duas fases, acredito que a última não seja Tenha essa característica Pode ser que nós tenhamos aí um final mais rápido Cara Eu não sei se vai estourar os teammates Porque eu não conheço as últimas fases do jogo Pode ser que mesmo com a dificuldade cabeluda, vamos dizer assim, né? Pode ser que as últimas fases do jogo o cara consiga acelerar de uma forma muito louca também Dez minutos Ele tá... Há umas quatro Três missões do fim Acho que é aí, mas uns dez minutinhos a mais Uns cinquenta e menos ele está fechando aí Ok, bem Bom, ele agora pegou uma boa RNG O que acontece? Essa habilidade que o cara atacou é chamada de Ex Machina Basicamente, ela ataca ali a galera e deixa ela sem poder se mexer A nossa sorte ali, que ele mexeu todo mundo que tá ali no centro do mapa Então, não tem tanto problema Espera, a parte da esquerda é o Ouzium Não, tá tudo bem, tá tudo bem Ah, tudo bem, porque é... Ok, é... É a minha turnê Ok, então... Eu vou terminar com o Dual Strike Eu poderia, tecnicamente, não usar Mas... Olha, agora vai usar o Dual Strike É... Ex Machina do latim, que significa... Time é... Uma máquina, um robô, então... Surgido como uma máquina, vindo como máquina Uma expressão latim Não tá completo, mas é... Mais ou menos o sentido é esse Ex Machina Ok Então... Deu um GG na outra tela, né? Ok Acho que esse é um dia 13 de vitória Acho que é um ataque da dia 13 Ok É, ele tá comentando aí que a ramp... Ele tá comentando aí que é tipo... Mesmo sendo uma... Uma... Mesmo sendo uma... Um GG de dia 30 nessa fase Ele falou que não é tão ruim Claro que você pode dar sorte e acabar no dia 10 Mas... Isso... Depende... Você tem que dar muita sorte pra conseguir a surpresa E onde entra o RNG, né? Exatamente Isso aí Quanto tempo? Eu vou te dizer Eu acho que nós podemos... Tecnicamente, normalmente... Normalmente em speedruns é apenas o último input Mas nós decidimos... Porque o último... É... Pelo que notei aí, né? A run desse jogo aí é bem técnica, pelo incrível que pareça Pra um jogo que não é muito complexo em suas mecânicas, né? A run dele é bem técnica, principalmente aí pela troca aí dos comandantes Já a forma como é que você vai abusar dos power ups Pra... Pra poder passar essa fase Bom, o que seria N% skills? Eu vou ser sincero N% é literalmente o... O... A tradução global de tipo... Qualquer porcentagem Então literalmente você só precisa completar o mínimo necessário pra terminar o jogo O problema é que tem esses skills, que é a habilidade Mas... Acredito que... Seja alguma coisa relacionada com a mecânica do jogo que você vai poder utilizar Hum... Entendi, então... Entendi É... Então tá aí, o que o Kalash explicou aí Basicamente você já tem todas as skills dos comandantes liberadas Ok... Nice GG, então Espera... É... Aquela ali era a fase final Acabou Do GG Uma... Uma hora, trinta e três minutos e trinta e um segundos Trinta e um segundos É... Foi tipo... Com as novas strats Foi tipo... 5 minutos mais rápido Bom, o Kiwami aí já tá preparado aí Só meio Kiwami É Kiwami aí o nosso substituto aí Que ele vai jogar... Ele vai comentar aí o Splatoon, né Lembrando aí, né Quem tá assistindo a gente aí É... Depois do Splatoon a gente vai desligar aí durante a noite E a gente volta E a gente volta Na parte do sábado aí A gente volta aí de tarde aí Já pro Spark de Electric Jester E pro GTA San Andreas Pelo que parece aí Pelo que parece aí A gente vai pular também o Doom Ok... Bom, então eu quero agradecer a todo mundo aí que tava aí no chat Teve alguns problemas aqui do meu lado aqui Mas eu tenho que ser sincero aí O Kalash aí tá de parabéns aí, mandou bem Foi a primeira vez que tava comentando Obrigado Bom pessoal, boa noite É a minha primeira vez Muito obrigado Espero que vocês gostem do Splatoon 2 Que o Ame muita boa sorte Boa sorte pessoal Boa noite pra vocês Uma boa stream E vamos né Vamos ver se a gente consegue Bater essa metinha 200k E eu tô a fim de ganhar minhas Guarará Meu Deus Bom, valeu, falou Abraço pessoal Show, até mais aí Kalash Bom Eu vou ficar aqui até o que o Ame entrar né E... Quero... Quero falar aí né Eu quero pedir desculpa aí Que teve esses problemas técnicos aí Da minha parte aqui E que... Né... Infelizmente os horários aí estão muito loucos São uma e pouca da manhã agora Uma e vinte Pela... Pelo horário original A gente vai terminar quase Só um pouquinho depois da meia-noite Esse jogo Mas... Fazer o que né Tá... Tá... Tá azado pra cacete o horário da Ego Mas... A gente... A gente vai ter que ir pra próxima aí A gente vai ter um monte de amigos que eu geralmente Sei lá o que que é Júnior da Ego Tá muito audacioso Tchau Tchau Tchau